Uma coisa muito importante de se saber, o vírus do corona não fica suspenso no ar. Por isso, não precisa prender a respiração para não pegar. Existem dois tipos de contaminação. Um por gotículas. Essa é quando alguém tosse, espirra, fala ou até respira perto de você. E da boca dessa pessoa voam gotículas invisíveis que podem ter o vírus. Mas essas gotículas não ficam no ar. Elas caem no chão. Então, qual é o problema? O problema é se, antes de cair, elas entrarem na sua boca, no seu nariz ou até nos seus olhos. Por isso é tão importante fugir das aglomerações, manter uma distância de dois metros e todo mundo usar a máscara. Dois por contato. Que é quando você toca alguma coisa onde o vírus caiu. O lance é que, depois que sai de alguém, o vírus pode sobreviver em algumas superfícies por até três dias. Então, tem problema tocar em área contaminada? Não! O vírus não entra pela pele. Mas, pega a visão! O problema é depois você levar a sua própria mão para os olhos, para o seu nariz ou para a sua boca. E a gente faz isso o tempo todo sem perceber. Então, fica a dica. Lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool gel. E, claro, faz uma focinha para lembrar de não tocar o rosto, hein? É, aí deu aula!